Tenho aqui a Larissa Hertal com as nossas redes sociais. Qual é a única jogada que o Puyol humilhava o Denilson? Como é que é a jogada que ele fazia? Qual é o drible dele? Levanta aqui. Levanta o senhor aqui. Rapaz, eu vou falar pra você, tem um vídeo do Puyol procurando o Denilson até hoje. Até hoje é o problema. Ele faz, ele faz. Como é que é a jogadinha dele? Como é que é a jogadinha dele? Essa era a dele, ele era a fera. Como é que é? Ele vai, vai, vai e... Tom, o cara cai. Vem, Denilson, faz aqui. Hoje eu tô com o meu joelho zoado. Pô, você tá... Vou te dar a cadeia de rua. O Puyol tá te procurando até hoje. Tá, falei lá no... No Band Mania em 2010, nós achamos esse lance. Ele humilhou o Puyol. Não é que ele tá procurando, ele tá tentando levantar até agora. E tem uma sequência, porque eu vibro com ele, eu sou fã desse cara. Tem mais imagens, no Betis, que é o time ruim dele, que ele foi invadir pro Real Madrid, pro Barcelona. A imédita dele é a caneta de nós. Ele fez, ele matou o Guardiola. O Guardiola foi entrar nele, ele deu aquele trejeito aqui, ó. A caneta de nós dele, que eu tava no jogo. Lá no canto, né? Eu tava no jogo. Lá no canto, perto do descanteio, né? Olha aqui, ó. Sensacional. E aí, ó. Isso. Ih, gente. Cuidado com a barra aí. Agora posso mandar um abraço aqui? Olha o rapazinho lá. Posso mandar um abraço? Secai. 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 Secai.